O fim da história revela um herói e todo o resto, muitas emoções, dignas de um grande espetáculo. Teríamos muitos gols, certo? Não conte com isso. Estávamos no dia D, D de Dan Ray. Os garotos do Inter tentam a todo custo escrever essa história. Mas só um pouquinho, se escreve com uma mão, mão de goleiro. No primeiro, no segundo tempo e se tivesse terceiro também. O lance polêmico ficou por conta de um pênalti em Luiz Maio, pedido pelo Grêmio, mas não marcado. A tarde era dele mesmo, que teve sorte quando faltou um pertinho. Se você ver os quatro últimos jogos da gente, tem sido dessa forma, entendeu? A gente não tem aquele matador, aquele cara que faz o gol. Alívio para o estreante, para o experiente. Tivem felicidade num jogo que não poderia. Eu estava ansioso para poder ter uma boa atuação por causa disso tudo e, graças a Deus, eu consegui isso. E essa foi a história do clássico 355. Um Grenal que teve a velha rivalidade, mas teve também... É o D, Dan Ray! É o D, Dan Ray para a defesa!